Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fer, tá? Pra quem não me conhece. E hoje eu vou falar sobre o colchão AG Comfort da Quechua, que a gente comprou faz uns três dias e estamos estreando aqui no camping, tá? A gente passou a noite com ele. Eu achei ele super confortável. Ele enche sozinho, ele tem a válvula, você abre a válvula dele, ele vai puxando a área externa. Você no máximo tem que dar umas duas, três chuchadas de ar, assim, com a boca mesmo, tipo, pra ficar mais firminho, mas não há necessidade. Porque se você largar ele sozinho ali, ele vai enchendo, enchendo sozinho. Fica super firme. Daí você regula quanto você quer que ele fique firme, liberando o ar da válvula. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ó, não reparem aqui na bagunça, tá? Que a gente tá acampando, tá? O teste é de verdade. Ó, esse é o modelo, tá? A gente comprou dois, né? Aí ele tem um zíper aqui, ó, na lateral, que permite que você junte um no outro. Tá vendo, ó? A gente não juntou aqui porque o espaço tava meio apertadinho, mas tava pra juntar. E pra fechar também é super prático, porque ele tem um zíper de um lado e tem um zíper do outro lado. Aí você vai fechar ele no meio, depois que abrir a válvula, e vai vir espremendo ele pra tirar o ar. Ó, ele tá bem cheio, ó, tá vendo? Ó, não pode ajoelhar tranquilamente, ó, que não chega no chão. Tá firme. A válvula dele aqui atrás, ó, a válvula pra encher e a válvula pra esvaziar. Super prático, super resistente, gostei bastante, valeu o investimento, viu? Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, eu só trago aqui o que eu compro, o que eu gosto, pra compartilhar com vocês. A gente dormiu a noite inteira aqui no camping com ele, foi super confortável, não murchou nenhuma vez. Tá bem firme, bem confortável mesmo. Eu gostei bastante dele. Tchau, tchau.